Em muitas das instituições em que trabalhei, quando as pessoas se rotulavam como chefe, ou como diretor, ou como gerente, elas realmente acabavam acreditando que devem ser superiores a qualquer sentimento. Elas acabam criando um verdadeiro bloqueio para expressar os seus sentimentos, como se as pessoas não se importassem com os seus sentimentos dentro dessas instituições. Como se a única coisa que fosse importante fosse o lucro. Sentimentos não importam, só o que você produz. E é claro que quando as pessoas vivem dentro dessas estruturas, trabalhando dentro delas oito horas por dia, isso tem realmente um impacto sobre elas. E infelizmente, quando vão para casa, muitas vezes levam a mesma consciência da instituição para o seu lar. De modo que não são capazes de partilhar realmente com as pessoas que estão mais próximas às suas emoções. Uma corporação nos Estados Unidos me pediu para eu fazer um treinamento especial, onde eu trabalharia primeiro com as esposas dos executivos de topo, e depois trabalharia com os executivos de topo. E quando eu trabalhei com as esposas, um tema constante era o quão triste estavam de que elas não tinham mais contato emocional com seus maridos. Os maridos voltavam para casa com a mesma energia do local de trabalho. Que era como se eles estivessem lhes dizendo, quem se importa com o que você sente? Quem se importa com o que você está vivenciando? O que interessa é ser produtivo. Eles não mudavam isso para se revelarem abertos e honestamente, para manter uma conexão íntima de amor. Eles mantinham o mesmo nível de comunicação, incapaz de entrar em contato com as suas emoções e compartilhá-las. Então primeiro eu trabalhei com as esposas, e ouvi a sua tristeza, como era difícil para elas estabelecerem conexão emocional com as pessoas que trabalhavam nesse ambiente a cada dia. Depois eu trabalhei com os homens, e pude ver muito rapidamente o que as mulheres estavam passando. Porque foi muito difícil conseguir contato emocional com eles. E chegou um ponto em que eu fiquei muito tocado ao pensar o que essas mulheres provavelmente passavam. Ao viverem com pessoas que estão nesse ambiente, e fiquei tão tocado que comecei a chorar. Não podia acreditar que iria chorar em frente a um grupo de executivos de topo de uma corporação. E quando eu olhei para cima, estava à espera de que todos estivessem me olhando com algum tipo de desprezo. E estavam. Eu o vi, nos olhos de todos. Sabe? Qual o problema desse cara? Especialmente o chefe do grupo. Ele apenas olhou como se dissesse, Como pode um homem chorar num ambiente desses? E eu estava feliz por ter as minhas habilidades de comunicação não-violenta. Porque pelo olhar nas suas faces, Se eu não tivesse tentado criar uma empatia com o que eles estavam vivenciando, Poderia facilmente ter levado isso como se eu não fosse macho o suficiente, Como se eu fosse nojento. Então não foi fácil. Mas eu peguei a minha coragem e tentei verificar o que eles estavam vivenciando. E eu disse para o chefe, Você parece anojado. Está se sentindo assim, pois gostaria que quem trabalha aqui, no seu grupo, Tivesse mais controle das suas emoções? E fiquei chocado com a sua resposta. Ele disse, Não, não. Eu não estava anojado. Eu estava apenas pensando. Como minha esposa gostaria que eu pudesse chorar? Estou passando por um divórcio agora? E esta é a razão. Minha esposa diz que viver comigo é como viver com uma pedra. Isso deu aos outros no grupo a oportunidade de se abrirem e começar a expressar a sua dor. Porque podiam sentir que seus parceiros queriam mais expressão emocional. Mas eles podiam ver que quando estavam em um ambiente, durante todo o dia, Que operava na ideia de que o lucro vem em primeiro lugar, Profit over all's, lucro acima de tudo, Eles podiam ver o preço que estavam pagando por isso, Nos seus outros relacionamentos. E eu fico triste em dizer que vi que isso se estende até mesmo aos serviços de saúde. Onde as pessoas ficam tão robotizadas na mecânica de tem que ser feito, Que se esquece de como é importante manter a conexão humana, Enquanto se fornece qualquer tipo de serviço a alguém. Essa ideia ficou muito forte para mim em uma noite, em Paris, na França. Uma das minhas colegas, uma médica e chefe de um departamento no hospital, Ela estava participando de um workshop comigo. E quando nós estávamos saindo daquele workshop, para um outro diferente, em uma outra cidade, Ela disse, Márcio, no caminho para o outro workshop, vamos passar pelo hospital. Gostaria que parássemos lá, porque eu quero falar com um paciente, Que está em um dos meus programas. Então paramos no hospital, e eu acompanhei ela até um quarto, E eu fiquei no corredor, enquanto ela entrou, para conversar com essa paciente, Que estava ligada a todos os tipos de máquinas e fios, Porque estava com um problema grave, que exigiu uma série de cuidados médicos. E a minha colega sentou-se, segurou a mão da paciente, E conversou com ela durante uns 20 minutos. E eu bem, eu estava ficando nervoso, porque tínhamos um outro workshop para fazer. Mas de qualquer forma, após esse tempo, a minha colega saiu, muito irritada, e disse, Está vendo aquela mulher naquele quarto? Viu todo o equipamento a que ela estava ligada? E eu disse, sim, sim. E ela disse, Sabia que aquela mulher está ali há 6 horas, e ninguém falou com ela durante todo esse tempo? Consegue imaginar um lugar, onde as pessoas conseguem ser tão hábeis, Em saber que tipo de equipamento é necessário, Mas não sabem que as pessoas precisam de contato humano? Muitas das instituições em que trabalhei, Têm um sistema de valores que desconecta as pessoas da humanidade que há nelas mesmas. Elas ficam tão focadas em serem produtivas, O que é importante? Mas são tão focadas em produtividade, Que acabam perdendo a conexão com as relações humanas. E novamente, principalmente quando elas têm títulos, Que implicam que elas são superiores, Principalmente nessas situações, Fica mais difícil para que essas pessoas se relacionem de um modo mais humano. Fica mais difícil para que essas pessoas se relacionem com as relações humanas.